Fala moçada, vamos começar aqui um dia, a galera quer saber como é que é um dia aqui de movimentação, criação de conteúdo Bora lá, aí ó, o sol tá nascendo agora, a gente tem um compromisso agora de chegar logo cedo Uma empresa tá chegando máquinas novas, cliente fixo mensal E nós vamos lá pra fazer um conteúdo pra colocar na rede social E mostrar pra todo mundo, a empresa crescendo, a empresa recebendo novos equipamentos E todo tipo de coisa, fiquem aí comigo, a gente já volta É galera, tá um movimento danado aqui ó, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês o letreiro da cidade Então é o som, deixa eu ver aí Viram, hein? Estamos passando pelo letreiro aqui com o nome da cidade E vamos lá, tocando para o cliente que já são quase sete da manhã E o caminhão vai chegar já já É isso aí A verdade é que eu tenho dó Olha isso Olha isso É carro que não acaba nunca mais Do outro lado tá incrível Olha o trânsito, some lá em cima E quem tem que fazer isso todo dia? Tem, sei lá, bater ponto, tem horário Tem que acordar Nossa, olha isso gente Agora, ó Sete e um da manhã É muito cedo E olha lá A galera lotada aqui do lado É carro que não acaba nunca mais Sei lá, viu? Até onde compensa trocar a sua vida, os seus sonhos Por um salário Ah, não, não, não Isso não é pra mim não, hein galera Isso não é pra mim não Não, não, não Olha lá, não acaba nunca mais, gente Eu sou mais feliz Fazendo o que eu faço Ah, com certeza No fim galera No fim é tudo igual, tá Cliente bota aquela puta pressão Tem que vir logo Tem que vir correndo Tem que acordar de madrugada Tem que acordar 5 da manhã Pra chegar aqui logo Caminhão não chegou Na verdade Nem confirmaram Capaz até de não ter caminhão Mas Como nós somos bons profissionais É A gente vai produzir conteúdo de qualquer jeito E nós vamos Vamos filmar um pouco A gente não pode perder o hábito, né? Então Bora lá Vem comigo É bem complicado, né? A gente marca Chega cedo E eu te falo mais Quando alguém me pergunta Ah, mas Quanto que você cobra Pra fazer um serviço desse? Eu cobro mais Tá? Pelo transtorno Eu cobro mais Pelo atendimento VIP É A pontualidade Esse meu minuto parado aqui Esperando Custa mais caro Do que o meu minuto trabalhando Né? O transtorno de acordar cedo Pra chegar aqui e não virar nada É De fato A parte mais cara Então vamos lá Vamos entrar aqui pelo fundo E a gente vai gravar um pouco Carregando o caminhão O transtorno de acordar cedo O transtorno de acordar cedo O transtorno de acordar cedo É assim que a gente vai fazer uma produção de conteúdo O transtorno de acordar cedo O transtorno de acordar cedo O transtorno de acordar cedo Ninguém, ninguém, ninguém! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.